Música 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 Vai, dá sono? Não Tiva you aí, você não tem espírito De skin lendário É chata a música dela É nada Da horinha Qualquer coisa só fala pra mudar Música 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 Tô te vendo Música Música Vai lê, vai lê Sem mano Música 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 Essa raid vai aparecer Música Peraí, peraí Música 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 Ah entendi, achei que era no mid Se não a gente fecha Boa Olha aí, tem que ser tranquila Pega ela Ah, vai tomar no cu Até pode correr não É Correr pra onde? Não Vou usar a barreira pra você me dar esse hit aí Eu morri Chegando É o que? Se eu relite salva, você tá ligado? Tá ligado, eu resolvi infinito Burro demais Olha, nem vai dar tempo pra eu chegar Aí vou tentar flechar pra isso eu chego mais Vixe Tô usando até humus pra ver se chega mais errado Ó, cheguei só pra sair na foto Nem sai na foto Eu caí na base Porque eu dei Rical Aí apareceu na base Porque o barulho dá tempo, Rical